Aí eu fico perguntando, cadê o pacto pela vida? Não existe para salvar as vidas, para garantir as vidas dessas crianças, porque as mulheres estão grávidas, estão para parir lá em Cearamirim, em Poço Branco, em Taipu, em Pureza, Rio do Fogo, que é o hospital da Prefeitura, é o hospital municipal de Cearamirim, que atende a região nesse convênio, entre o governo do Estado e as prefeituras. E o Estado está dizendo, a gente não tem mais dinheiro para botar não. O secretário, que só aparece para diminuir, para cortar, para fechar, para falar de coisa que é proibido, tudo é proibido, o negócio dele é proibido. É fechar, é acabar, é suspender. Ele nunca aparece para dar uma boa notícia. Gente, parece pessoal, mas não é não. Eu não posso ficar calado com isso, não. Eu não sei o que é que passa na cabeça da governadora Fátima Bezerra. Minha amiga Fátima, abra do olho, governadora. É o seu governo, é o seu secretário. A senhora precisa mexer. Pode ser seu companheiro, pode ser seu aliado, pode ser seu amigo, pode ser seu correligionário de partido, mas não dá, governadora. Dezembro do ano passado, na calada da noite, o povo com Natal, é Natal, é Natal, final de ano. Que Deus abençoe, proteja, que 2021 seja de paz, de saúde. Sabe o que é que ele fez? Enquanto todo mundo estava com essa oração, pedindo a Deus 2021 com saúde, sem coronavírus, sem pandemia, o secretário caladinho foi lá e fechou o hospital Rui Pereira. Está fechado, botou cadeado, fechou, acabou com o serviço, que já não era bom. Já tinha uma fila de mais de 80 pacientes, mais de 80. Fechou, tirou os pacientes que estavam lá, jogou para dentro do hospital da PM, que não é hospital especializado nesse tipo de doença, nesse tipo de tratamento. não é, improvisou e colocou lá 30, apenas 30 pacientes. Resultado, a fila de pessoas à procura do serviço que existia no Rui Pereira, já passa de 300 pessoas na fila, na fila. Hospital de Canguaretama, fechado. E agora vem prejudicar as mulheres, as grávidas, não só de Cearamirim, mas da região. Aí não tem pacto pela vida, não? Governadora, está na hora. Aliás, já passou da hora. Eu não sei o que é que sustenta esse secretário. Não sei se é acordo político, qual é o compromisso, eu sei de uma coisa. O bicho é forte. E está lá, fechando mais um serviço. Prejudicando 22 municípios do Rio Grande do Norte. Porque o Estado disse que não tem dinheiro, a Secretaria de Saúde não tem dinheiro para ampliar esse convênio. E a Prefeitura de Cearamirim, que não é responsabilidade dela, também não tem.